Eu já estou com as minhas convidadas no estúdio no dia de hoje. Vocês que estão aí tão longe da gente, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, que acompanham a gente, Curitiba, Fazeguaçu, todos os municípios aqui do estado do Paraná. Hoje nós temos duas mulheres aqui no estúdio e por motivo do outubro rosa, elas estarão dando depoimento a respeito do câncer. A Cristina Teles Farinionk, ela já passou pelo programa várias vezes, dando depoimento da vida dela. Uma jovem, eu falo mesmo que é uma jovem senhora. Aliás, nós estamos com duas jovens senhoras hoje no estúdio, que estarão dando depoimento a respeito da doença. E a Cris terminou o tratamento, mas a Magna continua o tratamento, está em pleno tratamento. Então nós vamos conversar hoje com a Cristina Teles Farinionk, que está aqui do meu lado, essa linda menina. Que a gente olhando para ela assim, não parece que ela passou por tudo que passou. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Tamires. E você? Bem, o tratamento já encerrou, não está fazendo mais nada? Encerrou, graças a Deus. E agora o que eu faço é suplementação de vitaminas. Isso tem que fazer sempre? Que é importante, suplementação de vitaminas. Sempre você terá que fazer esse suplemento? Sim, sempre. Sempre? São vitaminas que são prevenções, né? Realmente, todas as pessoas, na verdade, deveriam ter esse acompanhamento, né? E além dessa suplementação, daí eu tenho que ir trimestralmente na UPCAM para fazer os exames. E aí, dentro desses três meses, a gente não fica livre esses três meses, né? Porque, assim, eu vou na reconsulta e aí eu fico aí praticamente dois meses fazendo os exames. Então, é correria. Você fica nervosa quando chega a hora de fazer os exames? Sempre. Insegura? Super insegura. Por mais que a gente tenha fé, eu tenho fé, uma convicção, assim, que eu estou curada, sabe? Eu sempre falo que ela respira o Senhor. É. Eu estou curada e eu tenho essa fé mesmo, mas eu não posso ser hipócrita de dizer que não dá um frio na barriga, que não vem, eu falo para as meninas, assim, eu até perguntei para elas na reunião, que se elas se sentem como eu quando elas vão para o UPCAM, porque passa um filme na nossa cabeça. E aí a gente aflora tudo, né? Imagino. A Cris, ela perdeu totalmente os cabelos. Vocês vão acompanhar umas fotos que foram feitas, né? Da Cris, na época, ela com os cabelos longos, depois ela perdeu todos os cabelos. Daí, acho que é sua mãe, né? Em homenagem a você. É, em solidariedade. Em solidariedade à filha. Ela falou assim, vou tirar meus cabelos também. Sim, ela raspou, ela, meu esposo. Então, tudo isso em solidariedade à Cris, né? Mas, ela está aqui, já conversando com a gente, já está com seus cabelos, e lindo. Eu até perguntei se ela vai deixar os cabelos crescerem, ela disse que sim. Dá trabalho, mas... Dá trabalho, mas ela vai deixar os cabelos compridos. Agora eu quero conversar um pouquinho com a Magna. Você pode passar o microfone para ela, meu amor? Sim, com certeza. A Magna Silva, ela tem 43 anos, a Cris tem 39, e a Magna tem 43 anos, duas jovens. E daí, Magna, tudo bem com você? Tudo bem, Tamiris, e com você? Tudo bem. Satisfação, né? Estar aqui. Prazer te conhecer. Prazer te conhecer. Muito obrigada por ter vindo. Eu falei para a Cris que eu gostaria que ela trouxesse uma amiga que estivesse em tratamento para conversar um pouquinho a respeito do assunto e passar para vocês, mulheres, para mim, para vocês, a respeito do tratamento. Magna, quanto tempo faz que você descobriu que está com câncer de mama? Eu descobri em janeiro de 2019. 2019. No dia 7 de janeiro. Você já está um ano fazendo tratamento? Um ano e pouco? Um ano e nove meses. Nossa, quase dois anos fazendo tratamento. E quando você descobriu, você fazia mamografia ou não? Não. Tá, não fazia mamografia. Daí você descobriu o câncer. Já estava avançado ou não? Estava tranquilo? Estava avançado. Estava avançado. Estava avançado, né? Porque no começo, quando eu descobri, o doutor Érico disse que era uma cirurgia curativa, eu ia entrar primeiro com a cirurgia, né? Mas aí não deu. Porque o tumor já estava muito grande, né? Como era no centro, assim. Aí ele optou primeiro pelas químio. Aí eu comecei a fazer... Você já foi direto para a quimioterapia? Fui direto para a quimioterapia, né? Aí era para fazer cinco vermelhos, eu consegui fazer só três. Porque como eu tenho glaucoma, então tudo foi intervindo. Aí eu comecei a perder a visão, porque começou a machucar o nervo do olho. Melhora uma coisa e estraga a outra. É, aí interrompeu as quimioterapia. Aí eu fiz a cirurgia, onde era para ser um quadrante, né? Mas quando ele abriu, não teve como. Aí teve que fazer uma mastectomia total, esvaziamento axilar, né? Mas estamos aí. Deus deu força, deu graça, né? E eu costumo dizer para as meninas que eu sou a mais palhacinha da turma, porque eu gosto de fazer elas rir, né? Sempre tem que ter uma... Mas o humor conta muito, 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 né? Numa situação dessa. Feliz daquela que pode, né? Ter esse humor durante um tratamento tão delicado. Você ficou muito assustada? Fiquei, bastante. Porque a princípio, quando a gente recebe a notícia, assim, vou morrer. Todas? Todas que eu já conversei, é isso. A hora que recebe o diagnóstico, fala assim, eu vou morrer. Então, aí já passa a família na cabeça, já passa tudo, né? Você já vê toda a situação. E quando se tem filho pequeno, parece que é pior. Você tem filho pequeno? Tem uma de 11 anos, né? Na época ela estava com 9. Então, assim, a gente fica mais... Nossa, vou morrer. Mais vulnerável ainda. E vou deixar ela no momento que ela mais vai precisar, né? Então, mas aí depois você vai vendo... Ao mesmo tempo ela te dá forças hoje pra fazer o tratamento e você fica bem. Teve época que ela foi mais forte que eu. É, viu? Ela me passava mais força. Por isso que eu falo que a família é tudo neste momento, né? Do tratamento tão delicado. Você... Hoje você faz quimioterapia ainda? Não. Não. Hoje eu faço a imunoterapia. Eu já fiz as quimio, a rádio, hoje eu faço uma imunoterapia. E como que está o tumor? Tá curado. Tá curado. O médico disse que de câncer eu não tenho mais nada. Agora essa vacina é uma prevenção, né? Eu tenho que tomar, então... E supressores pro resto da vida? Ela tem... Eu tomei 14, é 18, né? Falta 4. E um comprimidinho aí que eu falo que é uma vitamininha por 10 anos, né? Mas é... Assim, hoje eu tô bem aceitada. Fiquei sabendo também que o teu cabelo já cresceu, tava bonito e ainda você cortou e doou o teu cabelo. Não, raspei. Raspei. Não é que não dava pra doar. Mas eu raspei ele em solidariedade às amigas que estão aí passando por esse processo. Ai, que bonito, gente. As que estão no começo, né? Então, até meu marido falou assim, você tem certeza do que você vai fazer? Eu falei assim, acho que eu nunca tive tão feliz igual eu tô hoje. fazendo algo por alguém que eu nem conheço, né? Por pessoas que eu não conheço. Então, isso é o que me motiva. Porque a gente aprende muito. Eu aprendi muito, muito mesmo assim, até eu falo de fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse pra mim. É um amor diferente que a gente descobre pelo próximo. É uma amizade verdadeira que a gente conquista no decorrer do tratamento. É gratificante. Então, assim, cada coisa que a gente faz, que eu faço, é gratificante pra mim. Então, assim, é... Se aceitar, eu falo que é o principal objetivo. De que forma que o seu marido viu a notícia que ele falou assim, a sua esposa está com câncer? Quando eu recebi o diagnóstico, também dizia, eu tava sozinha na sala, no consultório. E ele tava trabalhando fora. Então, eu tinha só a minha pequenininha pra falar. Então, pra ela eu não contei, né? De que forma que ele recebeu? Aí, quando ele recebeu a notícia, que eu falei, moro, eu tô com câncer de mama. E aí, ele falou assim, ó, não se desespera. Eu tô com você, mas o principal, dos principais, tá com você, que é Deus. E nós estamos juntos. Então, assim, eu tive um apoio, um alicerce, né? E fé é coisa que eu tenho demais, né? Então, tudo isso, assim, foi o que me deu a base, o sustento, foi a minha fé. Quem que trata de você? Quem cuida de você, Lana Alpecã? O doutor Érico, o doutor Isabela, sabe assim, são a doutora Isabela mesmo. Quantas vezes eu cheguei no consultório dela e desabei, né? Chorando, ela me dava conselho. Lá são uma equipe maravilhosa. Falar nisso, tenho que trazer ela novamente para o programa. Já entrevistei ela outras vezes, mas é uma médica muito querida, uma jovem médica. Muito querida, muito querida e abençoada. Eles nos ajudam muito, né? Com certeza. Com amor, aquilo que eles fazem com amor ali, desde as recepções nisso. É que o hospital, o Becão Hospital do Câncer, tanto Cascavel quanto aqui, é o hospital humanitário. É muito gostoso, assim, você vai lá para conversar com eles. O atendimento é muito bom, na verdade, Magna. Eu falo que eles são anjos na nossa vida. Exatamente. Eles são anjos. Agora você passa o microfone para minha amiga Cris, para a gente conversar mais um pouquinho. Cris, você está aí cheia de papéis. Estou, cheia de papéis. O que você traz nesses papéis, Cris? Tamires, quando você me convidou para vir para o programa, eu senti no coração de trazer não só a minha realidade, mas a realidade de várias mulheres, para que eu pudesse passar mais informações além da minha realidade, né? Então, eu convidei mulheres que já passaram pelo tratamento, que estão passando, que estão começando, e mulheres também que participaram, familiares, né? De pessoas que tiveram câncer e mulheres que não tiveram câncer de mama. Então, a gente teve um bate-papo muito legal na terça-feira, na minha casa, e com isso eu consegui levantar algumas questões, não só minhas, né? Para serem trabalhadas no Outubro Rosa. Fiz uma pesquisa também pelo Facebook, umas enquetes que tem lá, né? Bem interessante. E consegui levantar alguns dados que depois eu vou estar colocando na nossa página. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Depois a gente deixa, né? A página. Porque são dados de pessoas que, às vezes, estão até na área da saúde, e não sabem o que é mito ou verdade que eu coloquei, sabe? Na enquete. Então, assim, o que a gente levantou é sobre o câncer de mama mesmo. Que ele é o segundo, ele está em segundo lugar no Brasil que mais mata. E primeiro, como um câncer feminino, né? E o motivo que não existe uma cultura no Brasil e nem um sistema de prevenção. Nós estamos no Outubro Rosa. Todo mundo fala de prevenção, é tudo muito bonito, as propagandas e tudo. Mas, infelizmente, Tamiris, a realidade é muito diferente. Bem diferente. Uma mulher... A prevenção, a campanha é a prevenção de mamografia acima dos 40 anos. Isso é mito. A gente teve uma reunião lá em casa e de oito mulheres, cinco foram diagnosticadas abaixo de 40 anos. Então, assim, a nossa realidade ali da reunião e de todo o meu tratamento que eu conheci, conversei com muitas mulheres, é que o câncer de mama, ele está aí e ele é o que mais cresce, né? E, infelizmente, não é acima de 40 anos. Eu fui diagnosticada com 38, a Magna também com 40, né? Mas, a gente tem que ter uma cultura e um sistema de saúde que mude isso, entende? Porque nós precisamos de uma prevenção no Brasil. Eu creio, assim, desde os 20 anos que a mulher, sabe, já está aí amamentando, já... É, mulher, ela tem que ter uma prevenção e isso tem que mudar no Brasil, sabe? Também, assim, uma coisa que eu achei muito interessante que um dos nossos médicos levou esses dias para a rede social, é que o Inca espera 66.280 casos de câncer de mama no Brasil, esse ano. Nossa! Só no Brasil. Então, assim, o que eu quero deixar para as mulheres, não importa se você tem abaixo de 40 anos, se previna, faça o autoexame. Uma das perguntas da enquete lá, o autoexame elimina a mamografia? Teve mulheres que falaram que sim. E não, mulheres. Não, vocês têm, viu alguma coisa diferente na mama, procure um médico, faça mamografia. Se tem mama densa, como eu, não faça mamografia, faça ultrassom, ressonância. Vá em busca do que precisa ser feito. Mas não fique achando que, ah, é só depois dos 40 anos e outra, o autoexame elimina a mamografia. Isso é mito. Então, assim, tem várias outras coisas de prevenção, que é que a gente deve comer produtos orgânicos. A gente tem que reequilibrar a nossa alimentação. A gente tem uma tradição no Brasil de fast food, né? Coca-Cola. Não estou falando, ah, nunca mais coma isso. Mas a gente tem que mudar. A gente tem que mudar o nosso costume, sabe? Porque, infelizmente, esses produtos industrializados têm muito hormônio. Industrializados, conservantes. Muitos conservantes. E tudo isso faz mal, né? Traz aí, sim, câncer, traz obesidade. O Inca também, ele traz que a obesidade é um fator agravante para o câncer. Então, assim, a gente tem que se cuidar. Outras coisas que a gente conversou também é que a gente tem que cuidar da água que a gente bebe, sabe? Não beba a água da torneira. Tem que cuidar do pH da sua água. Então, assim, foram várias questões que a gente vai estar trabalhando aí para a prevenção, porque são coisas que as propagandas trazem uma prevenção, mas a realidade, ela é muito diferente. Então, eu acho que a gente, como paciente, Deus permite que a gente passe certas coisas na nossa vida para que a gente possa... A gente não vai saber disso aqui, nesse mundo, mas eu creio que a gente, no mundo, quando a gente, sabe, estiver frente a frente com o Senhor, eu creio que a gente vai saber quantas pessoas a gente ajudou falando, sabe? E, principalmente, que, além da prevenção, a gente está vivendo num momento de pandemia, que o estado emocional das pessoas está muito abalado. Então, o Inca diz que o estado emocional de uma pessoa, ele não gera câncer, mas a nossa realidade dentro da OPECAM é totalmente diferente. A maioria das pessoas que passam por um baque na vida, e quem não passa, vem, teve isso, sabe? Está sujeito a ter a doença. Está sujeito. E, assim, eu pensava que, ah, quem que não tem um problema na vida? Um baque na vida, né? É verdade, verdade. Então, assim, a pessoa não pode encucar. Ah, meu Deus, eu perdi minha mãe, e agora eu vou ter um câncer. Não. Porque nós estamos vivos e a gente tem o direito de sentir. A gente tem o... A gente está vivo, e isso é o bom. A gente sentir dor, alegria. Mas, como a gente vai lidar com essas emoções? Isso é muito importante. Ela procurou se inteirar e está ainda neste estudo. Ela está indo em busca de informações a respeito do câncer de mama. Então, vamos prestar atenção em tudo que ela estudou e o que ela está indo em busca, o que ela pode trazer para a gente. Bom, continuando, né? São várias questões que a gente levantou na terça-feira. E uma coisa, agora que eu vou falar, não é da prevenção, que eu já falei um pouquinho sobre a prevenção, que daí engloba várias coisas, mas o principal eu já falei. Eu vou falar agora do que nós, pacientes e ex-pacientes, nós sofremos com o câncer. Que é importante também para a sociedade entender um pouquinho o que a gente passa, para que isso... As pessoas que estão... Que tiveram um diagnóstico agora, elas se sintam mais abraçadas pela sociedade. Porque quando nós recebemos um diagnóstico do câncer, é que nem a Magna falou. A gente pensa... Acabou. Claro. Pensa no pior. Acabou. E isso não é verdade. Depois a gente vai descobrindo esse mundo e vai vendo o que a gente pode vencer. E com certeza a fé em Deus move o sobrenatural mesmo, né? Então, assim, coisas que nós como pacientes e ex-pacientes colocamos em pauta, né? Que todo paciente, ela tem medo de deixar de existir antes mesmo de morrer. Porque, assim, a sociedade, ela... Do mesmo jeito que nós temos aquela coisa, nossa, eu vou morrer. A sociedade também olha para a gente como, nossa, é o fim. Tem gente que nunca foi te visitar, que começa a ir te visitar. Então, é um misto de emoções. A gente está feliz porque aquela pessoa está ali na nossa casa nos visitando, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ela está ali porque ela acha que a gente vai morrer. Então, no mesmo jeito que ela traz uma mensagem positiva, ó, eu estou aqui porque você é importante para mim, ela traz uma mensagem negativa, sem falar de que pode ser a última vez que eu te vejo, entende? Então, assim, saber da realidade de nós, pacientes, é muito importante porque nós já ficamos com esse misto de emoções, né? Uma coisa que nós, pacientes oncológicos, temos é que a gente não pode brincar e nem levar a vida mais leve quando se tem câncer. Porque a sociedade olha para a gente e julga. Também, isso para você ter uma ideia. Eu, ano passado, que eu também fui diagnosticada em janeiro, junto, na mesma época, eu nem sabia, mas a gente foi diagnosticada na mesma época, eu fui convidada pela Gislane Reis, uma fotógrafa aqui de Marama. Beijo, Gil. Ela é uma pessoa maravilhosa. E, assim, ela fez um ensaio fotográfico comigo, sabe? E com a minha família. E quando eu postei isso nas redes sociais, teve várias pessoas que vieram falar para mim, como que você tem coragem de expor... Críticas. Isso, de expor a sua doença, de expor a sua fraqueza. Ai, como eu tenho pena de você. E eu também tenho pena dessa pessoa. É digna de pena. Porque eu já estava colocando e profetizando a minha cura, entendeu? Então, assim, o nosso olhar é muito diferente. Então, essas críticas, que a gente tem que ter muita fé, tem que ter muita perseverança para conseguir passar pelo tratamento. Porque a doença, ela vem, e a quimioterapia é terrível. Mas, infelizmente, tem pessoas que é pior que uma quimioterapia na veia. Então, é bem pior. Então, é uma coisa, assim, para que as pessoas entendam o que realmente é a doença, para depois abrir a boca, sabe? Uma outra coisa. As pessoas que não foram diagnosticadas com nenhuma doença, eu também vivi assim, ela acha que ela tem a vida toda para fazer tudo o que ela quiser, porque ela tem tempo. E quando somos diagnosticadas com câncer, a gente vê que o tempo não existe. Então, faça o que você precisa fazer hoje. Ame hoje. Viaje hoje. Como que você quer hoje. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para se cuidar, para se amar. Para se tocar. Porque a vida é tão terrível, que a gente não tem tempo para tomar um banho direito e se tocar. Então, a gente tem que parar e pensar, realmente, aprender com quem viveu, o que realmente é importante nessa vida, sabe? Que é isso também. E nós sofremos com perca dos amigos, que a gente acha que é amigo, mas na verdade não é. Mas Deus é tão maravilhoso que levanta pessoas. Amigo que é amigo é igual ao casamento. É na tristeza e na alegria, né? Sempre juntos. Exatamente. E, assim, é muito bom o lado positivo do tratamento, é que nós ganhamos, assim, amizades eternas. Sabe? Eu, com você, com a Magna, eu conheci vocês com o tratamento, e sou eternamente grata ao que eu tenho aprendido com vocês, sabe? Então, assim, são mais um monte de pessoas que eu conheci no tratamento. Você conseguiu até casar durante o tratamento. Consegui casar a gente. Ai, foi maravilhoso. Ai, foi maravilhoso. Meu Deus do céu. Eu quero casar de novo. Ai, ai. Foi lindo o casamento dela, lindo. Foi no domingo à tarde. Muito show, nunca vou esquecer. Foi maravilhoso. E, assim, tem, a gente vai conversar um pouco também sobre a aceitação do novo eu, que não é fácil, sabe? A gente se aceitar, a gente se desprende de muitas coisas, que é o cabelo, que é sempre estar no salto, sempre estar maquiada. A gente se desprezada, linda, maravilhosa. A gente vê que a gente é muito além disso. Do superficial. É. Mas isso é importante também. Claro que sim, faz parte. Então, tanto que no tratamento eu continuava passando meu batonzinho, meu rimeozinho. É verdade. Não tinha sobrancelho, mas ia lá. Não deixou da vaidade. É. Eu até fiquei conhecida no hospital como a menina vaidosa, né? Porque eu sempre estava ali com lencinho, com batonzinho, e até em casa. Independente de doença, eu acho que a mulher tem que ter essa... Não se entregar. Não se entregar. Totalmente para a doença. Se cuide. Pandemia está aí, mulherada? Você está ficando em casa? Passe um batom, se cuida. Não fica largada. Uma outra coisa. De ex-pacientes, vida sexual, isso é um assunto que tem que ser conversado. O que a Magna está rindo, será? Eu não sei. Acabou a vida sexual, Magna? Depois você pergunta para ela. Eu acho que a vida sexual acaba para quase todas as pacientes oncológicas. E daí, como que cada uma ressurge, que a gente é como uma águia mesmo, uma fênix, né? Então, assim, cada uma tem um processo. É importantíssimo falar isso, porque tem mulher que daí tem a baixa libido e acha que morreu. Entendeu? Então, a gente tem que ser conversado sobre isso. Porque acontece a secura, eu acho. Sim. Atrofia vaginal. Existe várias... Porque, que nem... Eu não... No meu caso, foi triplo negativo. Não foi hormonal. Mas, mesmo assim, a gente tem toda uma mudança no corpo, a gente faz uma cirurgia, a gente retira um pedaço do seio, a gente fica careca, a gente fica sem sobrancelha. Então, é uma mudança, assim, não só no físico, mas também psicológica. O psicológico, acho que atinge mais, né? É. E a gente tem que conversar entre nós para uma fortalecer a outra. Porque tem gente que se isola e acha que aquilo só está acontecendo com ela. E não é verdade. Sabe? Então, uma realmente vai ajudando a outra. Deixa eu conversar um pouquinho com a Magda para saber dela, um pouquinho da vida sexual dela quando aconteceu tudo. Você estava dando risada por quê, Magda? Não, porque esse foi o ponto, né? No dia que a Cris falou que a gente ia discutir alguns assuntos, aí eu falei lá para ela assim, ô Cris, põe aí a vida sexual, né? Porque eu achava que era só comigo. Né? Porque a gente não sentia vontade durante o tratamento, depois que passa, né? Só que em tudo isso também, Magda, tem que ter a compreensão do marido, né? Tem, né? Então, assim, eu louvo a Deus que o meu marido ele é bem compreensivo, né? E a gente sabe a natureza do homem. Igual eu falo, o homem ele pode cavucar o asfato com enxadão de borracha no sol quente, mas chega à noite ele está pronto. Diferente de nós, mulher, né? Porque nós, mulher, se nós fazermos atividade ali durante o dia, chega à noite nós estamos cansados, nós queremos deitar e dormir, né? Então, tudo isso é uma aprendizada. E eu toquei, aí chegou lá na hora várias amigas também falaram disso. Claro. Então, assim, é uma coisa vem acarretando a outra, né? Então, vai do parceiro, né? Que nem você está falando, vai do parceiro e vai da gente, né? No começo eu falava assim, nossa, eu careca, né? Meu marido, como eu vou ficar assim? Aí depois veio a questão de sem mama, né? Só com uma. Aí, logo que eu fiz a cirurgia, eu fui para a casa da minha mãe, né? Aí depois de 15 dias que ele me viu assim, sem, aí, quando eu falei assim, meu Deus, como que ele vai me olhar? Como que eu vou me olhar no espelho? Eu ficava imaginando como eu ia me aceitar. Medo, insegurança. Né? Porque eu entrei na cirurgia para fazer, para tirar um pedaço, sair de lá sem a mama, né? Então, assim, no começo, para mim foi um... Estirpou o mal. Cortou o mal pela raiz, como eu disse. Mas depois eu fui me aceitando, aí quando o meu marido me viu, ele falou assim, amor, para mim você está igual. Eu te amo do jeito que você está. Como é que é o nome dele? Laércio. Ô, Laércio. Parabéns, viu? Pocução. Então, a vida sexual da gente, ela acaba um pouco. Ela acaba, né? Mas aí, assim, eu falo, só que eu tenho que fazer a minha parte. Eu também não posso entregar, deixar isso acabar, porque também faz parte da natureza da mulher. Claro que sim. Claro. Claro. Então, aí eu ainda falei para a Cris ontem, hoje, né, Cris? Eu falei, Cris, comprei uma lingerie. Ai, que lindo. Aí ela falou assim, daí usou, falei, não, mas ontem me deu uma dor danada nos ossos e não consegui fazer nada. Então, o nosso tratamento é assim, o mesmo instante, o mesmo momento que nós estamos bem, Pode ficar mal. Dali a pouco nós já estamos mal. Uma queda de pressão, dói o corpo, com esse calor que fez, vocês devem sofrer um bocado também. E a gente entra numa menopausa precoce, né, devido ao tratamento, né, aí vem aquele calorão insuportável mesmo. Que daí já ajudia. E durante as quimioterapias, depois, eu tive muita dor no corpo, muita dor nos ossos mesmo, né, que às vezes eu ia para o PECAM duas, três vezes na semana para tomar morfina. Uhum. Né, Então, assim, tudo, uma coisa acarreta a outra. Imagina. Então, a gente tem que se cuidar, se ver que algo não está certo, vai no médico, procura um médico, não tem vergonha de perguntar para o médico, porque às vezes tem muitas mulheres que têm vergonha de perguntar as coisas para os médicos. Não podemos ter esse tipo de vergonha quando se trata de algo, principalmente quem já está no tratamento. Sim, sim. Aí eu falo assim, a gente tem que chegar, eu quando eu vou, eu levo uma lista. Mas tem que anotar, eu aprendi isso com um médico meu lá em Cascavel, doutor Pollock, falecido, e faleceu tão jovem, mas uma vez ele falou assim para mim, Tamires, sentiu isso? Vai lá na caderneta, coloca lá, senti isso, tal dia. E vai colocando, e vai colocando tudo, que daí quando você chega no médico, você não esquece de nada. Anotem tudo, é uma dica que eu dou para vocês. E nem vem embora com dúvida. E não vá para casa com dúvida, tira essas dúvidas, o médico tem que explicar alguma coisa para você. E uma coisa que... Também eles não sabem tudo, né? E uma coisa assim, que eu sempre falo para as meninas que estão em tratamento, né? É excluir tudo que vem de negativo. Porque às vezes nós sentamos perto de alguém que fala, ah, fulano teve isso e morreu, ah, fulano teve isso e não aguenta. Então, tudo que é negativo, não aceitar. Isso. E é uma verdade. Porque é igual a Cris falou, as pessoas olham para a gente e sentem pena. Porque vê a gente careca, vê sem a sobrancelha, né? Então, a gente fica um pouquinho assim... Claro, você fica vulnerável. Né? E fica ouvindo coisa ruim. Tem dias que a gente está feliz, mas tem dias que a gente está chororô, né? Então, assim, aí eu aprendi assim, pegar só o que é bom. Né? E nesse período, também, assim, o ano passado, durante o meu tratamento, eu senti algo assim de fazer com mulheres. Uhum. Sabe? De reunir mulheres, independente de religião, porque eu falava assim, é uma coisa que a gente vai passando adiante. Porque a gente vê a dor da gente, mas não vê a dor do outro. Verdade. Verdade. E às vezes nós achamos que a nossa dor é maior do que a do nosso próximo. E não é. Às vezes a dor do nosso próximo é maior que a nossa. É. A gente sempre acha que a nossa é maior. Então, assim, eu agradeço mesmo a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus tem me ensinado. E eu tenho aprendido, assim, muito com as pessoas, que nem com a Cris, eu aprendo muito, porque ela vai em cima de tudo. Eu já não vou igual ela. Né? Mas ela vai em cima e é bom que ela pega bem e passa pra nós. Isso é bom. Coisa que a gente não sabe, a Cris, ela vai lá atrás e busca e procura e passa pra gente. Né? Terça-feira, né, Cris? Foi bastante questão, assim, que ela sabia, né? E que nós não sabíamos. Então, é. Ela é estudiosa no assunto. Agora eu sei que sexta-feira eu vou chegar lá no médico, eu já tenho que perguntar... Eu já tenho que perguntar algo que saiu na minha aula. A Cris está sendo a professora de tudo. Então, tudo isso é importante. O informativo. Cristina Teles. Tudo é muito importante. A Cris, ela é nosso guia. Então, isso é bom. Porque é muito bom. É gratificante isso. Verdade. Marca, eu quero já me despedir aí de você. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Saúde e paz. Eu desejo tudo de melhor na sua vida. Principalmente pra tua saúde. Amém. E qualquer hora dessa, ela vem, né, conversar um pouquinho mais com a gente a respeito de tudo isso. Agora, vamos falar com a Cris mais um pouco. Cris, e daí, pra gente encerrar, pode ficar à vontade. Pra gente encerrar, eu quero deixar pra vocês, mulheres, a mensagem de que mesmo a gente vivendo num mundo, num Brasil, num planeta doente, a gente tem que ser a diferença. Na nossa casa, onde quer que a gente esteja, a gente tem que ser luz onde a gente estiver. Então, assim, quanto ao Outubro Rosa, a gente falou sobre várias coisas. Existem tantas outras questões a serem tratadas, como o preconceito da sociedade, quanto ao turbante, a careca, a um chapéu, se a gente usar, né, então existe esse preconceito, existe o... assim, a dificuldade enorme de nós, pacientes oncológicos, do preconceito no mercado de trabalho, sabe, do retorno para a nossa vida profissional. Então, são coisas que o Outubro Rosa, são questões que nós temos que tratar, não só a prevenção, a prevenção, ela... a prevenção, ela é um meio para que você viva, para que você sobreviva. E que não sofra tanto. Não sofra tanto. porque quando a gente é diagnosticado no início, a gente tem uma propensão muito maior de sobrevida. Então, a gente sofre menos no tratamento. Então, não tenha medo, faça os exames, se proteja, se ame, se cuide, cuide do seu emocional também, nessa pandemia, as mulheres estão, assim, eu falo com várias que elas estão abaladas emocionalmente. E, assim, a gente tem que cuidar, a gente passou aí pela campanha contra o suicídio, mas tudo começa com um pensamento negativo. Então, a minha mensagem é que Jesus me curou. Então, Jesus pode curar você, Jesus é o caminho, Jesus é a cura, não acredita em Jesus, tenha, sabe, seu tempo de meditação, seu tempo de, de, de tempo com quem você acredite, para que você cuide da sua vida emocional, porque isso é muito importante. Como diz, é 50% do caminho andado. É, porque quem se ama se cuida, né? Então, se a mulher, se ela se amar, ela vai se cuidar, ela vai fazer o autoexame, ela vai fazer o que precisar ser feito, né? Então, a gente, com certeza, esses 66.280 casos que o Inca espera esse ano de câncer de mama no Brasil, com certeza, se você se amar, se você se prevenir, a gente vai conseguir diminuir. A gente não fará parte da estatística. Com certeza. Acho que é isso. Que Jesus te abençoe. Amém. Eu te amo em Cristo. Eu também amo muito você, quero te agradecer pela oportunidade. Eu creio que é, é muito importante isso que a gente está falando. Tem muitas outras questões para ser conversado, mas, assim, o tempo é pouco e com certeza, se você pegar 1% do que a gente falou, já vai fazer diferença na sua vida. É verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus o abençoe, Magna. Pois é. Quando você receber um diagnóstico bem desagradável, eu falo assim, por tudo que aconteceu com o meu pai, com a minha filha, né? Que a minha filha fez dois anos que faleceu, não fique desacreditada de Deus. Chegou a hora, nós temos nosso tempo aqui na Terra, né? E, às vezes, uma pessoa vem, nasceu, mas ela tem o tempo a cumprir na Terra, que é dois anos, um ano, sei lá. A minha ficou 36 anos, né? Não desacredite. Deus é vida, Deus é amor, Deus é cura, Deus está com você o tempo todo, mas permita que Ele faça parte da sua vida a todo instante. Eu, assim que eu, hoje, eu gosto de ler a Bíblia, mas, no celular, a minha Bíblia de papel, ai, tantas folhas já, né, caí, mas estão lá dobradinhas no meio, mas, hoje, eu passo horas e horas, só não converso com Deus enquanto durmo, mas eu converso com Ele o tempo todo, agradeço Ele o tempo todo, por tudo que aconteceu, eu fiquei muito triste, muito magoada quando a minha filha partiu, porque eu tinha certeza absoluta que Deus ia curá-la, né, mas, depois eu compreendo, hoje, eu falo, onde a minha filha está, ela não está sentindo dor, hoje ela sente só alegria, em nome de Jesus. Então, acredite, nunca desacredite, lute, não desista, insista, enquanto você viver, tá bom? Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. tchau, 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 tchau,